Multimarcas, concessionárias, se vocês conseguirem entender, se o pessoal conseguiu entender meu pensamento, eu vou ter uma loja de bairro. Não, você chega, tem loja de carro que não tem nem ar-condicionado, você chega com aquele calor, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, eu falo pra caramba, vou dar um exemplo rapidinho. Cara, você vai numa loja Calvin Klein, quanto custa uma camiseta branca na Calvin Klein, você tem noção mais ou menos? 200 reais, 200 reais, você vai na Calvin Klein comprar, pega 200 reais, coloca na mesa aqui 200 reais, 50, 50, 50, 50 ou duas notas de 100, 200 reais. Você entra numa loja Calvin Klein, no shopping, é uma loja cheirosa, telão de LED, som ambiente, os vendedores bonitos atendendo você com uma alegria, pra você gastar 200 reais. Você vai numa Zara, uma loja Zara, você vai gastar lá 400 reais na Zara, põe os 400 reais aqui, 400 reais. Você vai comprar um shorts e uma camiseta, loja cheirosas, atendente tudo alinhado. Um somzinho tocando, o som ambiente. Por que que loja de carro não tem que ser assim? Ah, tem carro mais semestre, carro importado. Então vamos falar de carro, o mais barato que tiver, qual que é o carro mais barato que tem? Vamos colocar hoje um Gol, um Corse Wind de 96, um Corse Wind de 96, hoje eu acredito que deve ser na faixa de 6 mil reais, 7 mil reais, pega 6 mil reais, 7 mil reais, coloca na mesa aqui e vai até lá, 7 mil reais. Por que que pra vender um produto de 7 mil reais tem que ser um banheiro sujo, uma loja com piso de cimento arrebentado, sem ar condicionado, um produto de 6, 7 mil reais, avacalhado, e uma camiseta de 200 reais, a exigência é que tem que ser um negócio bem feito. Então foi esse meu pensamento, essa é a minha virada de chaga. Eu falei, eu vou montar uma loja de carros padrão concessionária. E foi aí que eu cheguei, peguei esse ponto, cheguei, chamei arquiteta, falei, eu quero pôr porcelanato, não quero pôr porcelanato, quero pôr um lustre, quero a loja cheirosa. Peguei todos os meus vendedores, levei na Zara, fui na Zara porque era mais barato assim do que levar uma Ricardo Almeida, então levei na Zara, falei assim ó, eram 4 vendedores, falei assim, chamei a moça, falei, moça, veste meus 4 vendedores aqui, eu quero 4 camisas calças sociais pra cada um, 3 calças sociais, sapato, gravata pra todos. Então os vendedores dava igual eu, polo, mesmo esquema. Comprei a Zara pra mim e falei assim ó, a partir de hoje, não quero menos que isso. Pra ser vendedor aqui na TK, não quero menos que isso. Eu trouxe vocês aqui, nessa loja que eu quero, dessa loja pra cima. Não quero nada abaixo disso. Então eu tô pagando aqui, daqui pra frente com vocês. Então eu idealizei tudo o que tá acontecendo na minha vida agora, eu idealizei montar. Tanto é que quando eu montei essa loja aqui, que eu fiz tudo isso aqui, eu fiquei duro num ponto que eu tive que vender o apartamento que eu tinha acabado de casar eu e minha esposa. Eu vendi o apartamento, fui morar de aluguel de novo, dei dois passos pra trás pra comprar carro. Eu gastei tanto na loja, me empolguei tanto, que quando a loja ficou pronta eu não tinha dinheiro pra comprar carro. Valeu a pena? Demais, cara. Não, aliás, eu sou apaixonado por barco e vi que você comprou um barco que provavelmente é maior que teu apartamento que você vendeu. Muito maior. Então tipo assim, cara, quer vencer tem que pôr as cabeças, tem que arriscar. TK tá como hoje? Tá estourado, esquece.